Adúgate amor, que as Tomas e aeducação de uma Mamãe poderia ser acelera e consegue atrair o Teu olhar humana Porque eu seria amor que falaria espejou Eu queaviowo em Deus Deus, Deus clique ai E o nome que está aí Como criança entrei Pois olha pra ti Pois é que estou a cair E a vida é a cair Pois é que estou a cair Pois olha pra ti Pois é que estou a cair Pois é que estou a cair Como criança entrei Pois olha pra ti Pois é que estou a cair Se eu me derrei Pois é que estou a cair Olha pra mim 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 Olha pra mim